Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora há pouco a gente teve o grande prêmio de Sakhir de Fórmula 1 e o Sérgio Pérez venceu de maneira inesperada, acredito até mesmo pra ele, ele que caiu pra última posição no final da primeira volta acabou sendo tocado pelo Charles Leclerc nos primeiros metros de prova ali e venceu, soube administrar bem os pneus contou com a ajuda da Mercedes, primeiro na atrapalhada dos boxes e depois também com um furo de pneu no carro do George Russell ficou bastante emocionado no rádio com a equipe e esperava que o Sérgio Pérez Jr, o filho dele estivesse acompanhando a corrida pra ver esse grande momento de alegria do pai dele Lance P3, Checo, Lance P3 Eu sou muito descoberto, pessoal Deixem em frente dos caras se você pode, Checo, deixem em frente dos caras, para que você possa se alinear bem quando você vem Bom trabalho, pessoal Luiz Asegurem que Checo está vendo a carrera, por favor Asegurem que Checo 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 Asegurem que Checo